Pé de fruta de raposa, a gente chama aqui na região da Caatinga de Pernambuco. A gente conhece essa fruta do mato aqui, fruta silvestre, né, por fruta de raposa. Olha só, encontrei uma madura aqui, como ela é bonita. Ela lembra muito um abacate, eu vou partir ela para vocês verem. Só que o abacate só tem uma semente só, né, um caroço. Isso aqui tem vários caroços, olha. Olha só aqui, ela já está no fim da safra. Ela tem duas aqui, olha como que ela coloca, eu coloco o fosso cacho. Ela fica cerca de 3 a 4 metros de altura. O pessoal conhece muito por fruta de raposa, porque as raposas adoram comer essa fruta. Sempre que a gente vê um pé carregado, sempre aparece a raposa. Bom, gente, se você conhece essa fruta, você já viu falar por outro nome, você deixa aí nos comentários. Fala a sua região também, onde você é. Aqui nós conhecemos por esse nome, fruta de raposa. Olha aí. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.